Tá gravando? Tá gravando? É o Brenin novamente, rai Nós é pica, e o resto? O resto é buraco, ladrão, rai Tá louca de droga, né filha da puta? Rai, né? Rai, 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 rai Gosta de fumar pra meter, né vagabundinha do cara? Oi, já que é pederastão, vem louca de bala Maluca de bala, louca de bala Maluca de bala Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, vem tá na pega, quica na pega Oi, senta na pega, oi, já que ela falou Bruno Bravo tá ritmando, isso é baile de favela Quica, 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 trepa, trepa, trepa Quica, 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 trepa, trepa, trepa Eu na onda do Black Lancer, lá do boldo, como é que pode? Senta, 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 fode, fode, fode Senta, 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 fode, fode, fode Esse DJ tá foda, moleque bravo Tá arranjando um barulho danado Pode ficar bolado, ele vai ter lançado Quando cês tão copiando, ele vai lançando Tá gravando? Tá gravando? É o Brenin novamente, rai Nós é pica, e o resto? O resto é buraco, ladrão, rai Tá louca de droga, né, filha da puta? Rai, né, rai, 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 rai Gosta de fumar pra meter, né, vagabundinha do cara? Oi, já que é pederação, vem louca de bala Maluca de bala, louca de bala Maluca de bala Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, meita ela pega Que que ela pega? Oi, meita ela pega Oi, meita ela pega Sabe o que ela falou? Bruno Bravo tá ritmando Que isso é baile de favela Kika, kika, kika Trepa, 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 trepa Kika, kika, kika Trepa, trepa, trepa Eu na onda do Black Lancer Lá do boldo Como é que pode? Senta, senta, senta Fode, fode, fode Senta, senta, senta Fode, fode, fode Esse DJ tá foda Moleque bravo Fazendo barulho danado Pode ficar bolado Ele vai ter lançado Quanto cês tão copiando Ele vai dançando, tá ligado? Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado